Tudo de primeira, do Edilson pro Moraes pro Wagner Diniz Valdirã tá pedindo pelo comando Aí o Wagner Diniz, arrumou pro Edilson Calcanhar, linda bola pro Wagner Diniz Arrumou pro Valdirã, pintou o gol Levou pro pé direito, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Pasco Do Edilson pro Chileiro da Copa do Brasil Valdirã número 7 Um contra-ataque sensacional do Vasco Tudo de primeira Edilson Moraes, Wagner Diniz Wagner Diniz e Edilson Um calcanhar sensacional Wagner Diniz recebe e toca pro Valdirã Dá uma tituliada, leva pro pé bom Solta a bomba e balança a rede Sete jogos depois A polícia prendeu três suspeitos de envolvimento na morte do ex-atacante do Vasco Valdirã Ele foi encontrado morto com sinais de espancamento Na região de Santana, zona norte de São Paulo Valdirã tinha 36 anos E sofria com alcoolismo e compulsão por drogas Segundo amigos, ele estava morando na Cracolândia, em São Paulo Algumas pessoas mais próximas Buscavam ajuda pra internar Valdirã Numa clínica de reabilitação A humanidade encontra-se devastada Após anos de afeminação do homem Feminismo e vitimismo Os últimos neandertais resistem em suas cavernas Muito bem, Vilma Onde é que está? Onde está o que, Fred? No chapéu do clube Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfados Está começando Sociedade Primitiva Com Helene Carreira Com Helene Carreira Salve, salve, confraria Hoje nós estamos aí para um programa para vocês Mais um programa Hoje estou trazendo aí uma pessoa que trabalhou Trabalhou e trabalha na noite Tem muitas histórias Histórias aí de balada, histórias de eventos E nós vamos aí debater sobre esse assunto Da vida noturna Hoje com uma pessoa aí que eu conheço Devo conhecer pelo menos, no mínimo, um ano A gente já troca umas ideias aí Ele também é ouvinte aí do programa E hoje ele vai trazer algumas histórias aí para a gente Hoje quem vem aí participar é o Sol Negro Fala, Sol Negro Olá, Hernani Tudo bem aí? Salve, confraria Estou presente Sol Negro, explica uma coisa para mim e para os ouvintes Antes de tudo Antes de tudo, você é escritor também Você tem material aí na internet, é isso? Sim, eu escrevo com diversas identidades literárias Cada uma focada em um público E materiais diferentes Eu tenho que publicar até os meus livros aí Os links vão estar todos na descrição aí Depois a gente vai conversar sobre isso Sol Negro, explica uma coisa para mim e para os ouvintes Como é que surgiu essa loucura toda de você trabalhar na noite? Como é que começou isso aí? A situação foi a seguinte Teve um colega meu Que ele teve que se ausentar do trabalho E ele me chamou para trabalhar como segurança numa balada Aí ele me falou Arrume um termo preto para você Completo, termo preto Sapato social preto Gravata preta também E você vai ter aí o seu uniforme Seu kit de segurança Aí tá, fui lá no Fui lá, comprei no brechó Fui no brechó O capital não estava podendo Mas vai melhorar Dá um brechózão lá, né Comprei lá Fiz uma boa compra e beleza Comecei a trabalhar Primeira noite foi até tranquila Apesar que parecia interminável Porque é uma coisa assim que eu nunca tinha feito antes Só trabalhei em outras coisas E aí foi isso Eu peguei os contatos dos caras E comecei a trabalhar como segurança Até porque eu estava desempregado Estava precisando de dinheiro rápido Então já recebia logo no final do pagamento Do pagamento, não Do trabalho E beleza Aí foi assim que eu comecei a trabalhar E conheci, né As coisas da realidade da noite Aos poucos, né Coisas legais Coisas divertidas E também as coisas assim Que são bem Bem estranhas Para quem só anda de ria Tá Ô Sol Negro Eu tenho muita coisa para falar para você Esse aí é um assunto que me interessa muito Eu sei alguma coisa também Eu tenho muita coisa para te falar Eu sei que você entende também Muito Então eu tenho muita coisa para te falar Eu tenho que resumir aqui bem É Sol Negro Eu quero fazer já uma pergunta para você Eu sei que você é um cara Altamente culto Instruído Eu sei que você não gosta de putaria De baderna Para você Que não é um cara de farra Ter que trabalhar na noite Para você deve ser um porra Porque Aguentar Nego chimpanzé Aguentar Música ruim Na cabeça Alto Para você deve ser um inferno Verdade Faz parte, né Mas só que A vontade mesmo De ganhar o dinheiro E Assim, vamos dizendo aqui Poder Realizar um trabalho legal também Também tem isso, né Porque é uma realidade diferente Então não é porque Não é minha profissão principal Que Eu não tenho que Fazer um bom trabalho, né Então eu faço A minha parte Em oferecer um bom trabalho Mas Realmente, né Muita barulhada No ouvido e tal Para quem É mais de ficar em casa Curtindo e tal De boa Aquela barulhada Aquelas pessoas desconhecidas Realmente assim Pelo menos para mim Em início foi uma coisa bem doida Mas depois fui acostumando, né Ser humano é adaptável O Sol Negro Fazendo uma análise Para a gente começar assim A gente tem que fazer uma análise do seguinte É muito debatido que a relação custo-benefício Da balada Não compensa Por quê? Porque muitos aí dizem que balada é uma grande ilusão Inclusive tem a teoria Tem uma teoria que inclusive Eu sou dessa Que a A A Boate A festa noturna Ela funciona em sistema piramidal O sistema piramidal Por quê? Igual o Renaud Igual o Telex Free Por quê? Porque A Vamos supor A balada Uma pessoa vai nela Aí ele chega lá e vê que aquilo é uma bosta É Viu que Que as moedas estão só dando toco nele Que tá um inferno Aquilo lá Que tá uma bosta Aí ele vai e bota na rede social A foto dele na balada Só que ele não pode falar pros outros que é uma bosta Porque é uma vergonha Ele ter ido pra balada E não se divertir Aí ele posta lá a foto e fala Que delícia A gente tá me divertindo muito aqui na balada Nossa Tá cheio de moé aqui Que legal Tô me divertindo pra caralho Aí As outras pessoas que veem aquilo Olham aquilo e falam Ó Mas lá tá bom Então vamos lá Aí quando eles vão lá e eles confrontam que é uma bosta Ninguém tem a coragem de assumir que é uma merda E aí eles vão e colocam a foto na rede social também Falam que é bom Então de certa forma A balada O evento assim Esses eventos assim De casa, de show Essas coisas Funciona em sistema piramidal Onde Um vai indicando pro outro E ninguém assume que aquilo lá é uma merda Então eu já vou te fazer uma pergunta assim Básica Tem gente que se dá bem em balada Não duvido não Não, não duvido não Eu sei que tem gente que se dá bem Mas na maioria das vezes Aquilo lá é uma merda É um gasto de dinheiro É muito grande É uma grande ilusão Como é que você avalia o gasto O homem que gastar dinheiro em balada Você considera um desperdício de dinheiro? Bem, particularmente eu considero um desperdício de dinheiro Mas só que qual é a situação? Para quem Para quem está Nossa, peraí Eu vou passar por aqui Para quem está Lá na balada Quem está na balada Como é que se diz? Eu me interrompi um pouco aqui Com o som Você tem como esperar um pouco? Vai lá Estou esperando aqui Tá, eu já volto Eu estou aqui ainda Eu estou online Tá, peraí Pronto Voltando ao assunto Eu considero sim Um desperdício de dinheiro Em especial Quando compromete muito a renda E quem vai Né Mas só que a situação é a seguinte Quem é destacado E tem seus meios De entrar E gastar menos E que o seu próprio gasto É suprido De uma forma Que não compromete A economia Como são os homens Normalmente Que são destacados Ou que eles Nesse caso Eles têm Amigos ali Influentes Que podem colocar ele ali De graça Para ele curtir E tudo mais Ele fazer parte Daquela Daquele ambiente ali Curtir Desfrutar Beleza Ou quando o cara É engenheirado mesmo E para ele O dinheiro que ele está gastando Que para a gente É muito Para ele É pouco Aí tudo bem Agora o cara Que é comum aí Que ele Por exemplo Ele vai na balada Gasta muito dinheiro E ele sacrifica O dinheiro Que ele poderia investir Mais nele mesmo Para ele colher Bons frutos Aí sim É um desperdício Mas no geral As pessoas vão lá Para se divertir Só que tem gente Que fica totalmente Fora de sintonia Com o ambiente Tem aquela coisa Também de você Estar na sintonia Do ambiente Não é o tipo De ambiente Que eu gosto Apesar de que Vamos dizendo assim Se o objetivo Do cara É pegar a mulher Ele tem que avaliar Quais mulheres Estão dentro Do padrão Que ele pode alcançar Tem isso também Se ele não é Tão destacado Ele chegar Nas mulheres Muito destacadas Fica problemático Para ele Ele pode até Conseguir algo Mas o nível De dificuldade Vai ser muito maior Isso é o que eu penso Agora se o cara Já é destacado Automaticamente As mulheres Já vão chegar nele Em diferentes níveis Dos mais altos Dos mais baixos Se ele realmente É destacado ali Se ele tem influência Se ele é bem relacionado Com as pessoas Que são influentes ali E tudo mais Ele consegue Atrair Atenção Nesse caso Sendo bem vestido Tendo um bom corpo Tendo dinheiro Tendo uma certa fama Ali com a galera Ele consegue ter Algum sucesso Agora chega o cara Todo pangaré Todo zoado Aí fica difícil Até para ele pegar As medianas E tem mesmo Muito cara Que vai para a balada Só no objetivo De pegar mulher Esses são os que mais Fodem Que por exemplo O cara vai lá Só para curtir Estar com os amigos Se divertir e beber Ele cumpre o objetivo Dele E se acontecer De ele ficar Com alguma mulher É consequência Aí ele já não fica Com a cabeça pesada Naquilo Agora se o cara Vai com aquele intuito Mesmo Tipo como se fosse Sua missão Ele tem que ir Tem que ficar com uma Ou sei lá quantas E ele não cumpre aquilo Aquilo vai mexer Com a cabeça dele E gerando frustração Porque ele já criou Porque ele já criou Uma expectativa Em cima daquilo Mas o custo-benefício Você acredita Que não vale a pena Particularmente Para mim Não vale a pena Essa questão Do custo-benefício Se for assim Do tipo O objetivo é Pegar uma mulher E arrastar Para transar Ou mesmo transar Nesse caso Eu prefiro Pegar uma puta mesmo Minha questão Particular Mas tem nego Que gosta Também muito Balada Depende do Do objetivo Tem vezes Que o cara Sai Mas aí Aí não Aí eu não concordo Porque Tá ok Eu concordo Eu entendo você Que transar É o objetivo final Tudo bem Mas Eu acho Que o custo-benefício Da balada Não vale a pena Isso eu concordo Mas Ele às vezes Ele pode fazer Mas a questão É a seguinte Ele pode ir Para um outro ambiente Mais tranquilo Tipo assim Marcar um encontro Com a mulher Da internet Coisa assim Por um ambiente Mais tranquilo E criar uma situação Que depois Possa ser Que role algo Então É isso que eu ia falar Porque Porque senão Fica aparecendo E aí até o ouvinte Vai ficar Questionando Que a gente Só considera Válido Se comer E não é bem assim Porque por exemplo Você há de concordar Por exemplo Você vai numa festa Num lugar qualquer Você conhece a menina Aí tem aquela emoção De você chegar nela Aí tem aquela emoção De vocês darem uns beijos Não rolou nada sexual Vocês deram uns beijos Ah entendi E tem aquela Ah isso é gostoso também Vai só negro Ou não Você não acha É interessante sim Essa questão De você conhecer Conversar e tal Depende muito do foco Do que você está saindo Para fazer Tipo assim Você vai sair Para conhecer Para curtir e tal Beleza É mais leve Para a cabeça do homem Ele pensar dessa forma Eu acho que muitos homens Se frustram muito Na noite Porque eles querem Como é que se diz Eles querem muito mais Do que às vezes Está ao alcance deles Então Meio que se o cara sai Para se divertir Estar com amigos E tal Tudo mais E vier a rolar Alguma situação dele Com uma mulher Fica muito melhor Do que ele sair Com o objetivo Só de pegar a mulher Eu acho que muitos homens Se lascam Por causa disso Mas no custo-benefício Tem que avaliar Também o seguinte Se o cara bebe muito Ele vai gastar muito E vai gastar caro Agora Se ele sai Para beber pouco E ele tem meios Às vezes De pagar menos Ou entrar de graça Porque conhece Algum graúdo Logo de dentro E coisa assim Ou então Alguém que tem Ingressos grátis E arruma para ele Aí vai Ele vai gastar menos Também depende Se ele vai Muitas vezes Por mês nisso Se ele vai Uma vez por semana E tal Não pesa tanto Agora Tem sujeito aí Que é de quinta Domingo Mesmo sem Perder nada Isso aí que você está falando É muito importante Eu queria pedir Para você falar mais Sobre isso aí Esse é um assunto Que eu vejo Muitas pessoas Passando por isso E eu não vejo Ninguém comentar Eu acho interessante Tem umas coisas Que são super importantes E eu não vejo Ninguém falar Não vejo mídia Falar nada É muito dito No nosso meio Aqui Que A balada A vida noturna Vou colocar vida noturna Não precisa ser só balada Não Ela é um ego Ela envolve o ego Que é muito A pessoa tem que sair Com a famosa ostentação A pessoa tem que mostrar O que ela não é No dia a dia Então é o ego puro Bem pensado E ela é O Sol Negro Uma ilusão Uma gigante Matrix No sentido de que Você vê Às vezes um cara Que tem um trabalho simples Às vezes ganha um salário mínimo Ele chega lá na balada Para fazer graça Passa um cartão de crédito Para pagar um kit Um kit Aqueles Combo De bebida Ele chega lá Ele quer fazer gracinha E ele está se endividando Ele acaba entrando No cheque especial Cartão de crédito Por causa De uma ilusão Uma coisa Que não Que não tem cabimento nenhum Não tem lógica nenhuma Você já viu muito nego Se endividando Com essas porra aí? Sim Eu já vi Eu já vi Incluindo Situações Situações enjoadas Embaladas No final Na hora de pagar A comanda E eles se embolam Todos Porque Não estão com Dinheiro suficiente O cartão Foi rejeitado E aí começa a ligar Para pai Para mãe Para amigo Para patrão Para qualquer um Que possa liberar Algum dinheiro ali Ah, isso é uma vergonha Vai, o Soninho Isso é uma vergonha, vai Sim Várias vezes Já tiveram que Deixar relógio E celular Como garantia Que iriam voltar Relógio bom Celular bom Caro assim Como garantia Que iriam voltar E aí era assinado Tipo uma promissória Que eles tinham Tanto tempo Para recuperar O bens valor Ao ir lá E pagar Tá O Soninho Eu sei que você não pode Falar Da detalhe Dessas coisas Mas existem Muitas casas noturnas Que se o cara Não pagar Rola o famoso O famoso Você sabe disso Não vamos fazer De santo aqui O famoso esculacho Onde o proprietário Esculacha mesmo E castiga Os caras que não pagam E dá uma surra Ou humilha Sim Nos lugares Que você trabalhou Você chegou a ver O famoso esculacho Em quem não paga Já Já vi um Que saiu cuspindo sangue De tanto soco Que levou Você pode Como é que foi a história O cara O cartão não passou O cara não O cartão dele não passou Ele tinha pouco dinheiro Gastou Eu acho Uns dois mil reais Na noite Era um Ah Você está de sacanagem Sim Ele já tinha estourado Sei lá Uns quinhentos reais E estava devendo Mais uns dois mil Aí ele foi E aí Teve a situação lá Que foi a hora Do pagamento Da comanda E começou a passar cartão Aí puxou outro cartão Aí daqui a pouco Tentou passar E não foi E o amigo dele Conversando com ele Daqui a pouco ele levanta a voz Com um colega meu E eu recolo logo nele Pelo lado Mas sem fazer nada Só cheguei ali Para ficar de presença Aí ele estava bêbado Para caramba Misturou todas Começou a falar alto Começou a xingar Eu falei Pega leve cara Você tem que pagar aqui Você gastou E tal Tudo mais Aí ele foi e xingou No que ele me xingou Eu fiquei quieto na minha Mas eu já dei um passo Para trás Já em busca Para Se ele viesse Eu ia dar uma Pernada nele Daquela bruta mesmo Eu acho que ia ser Mais de 150 quilos De impacto Daí que dá mais E se seguir o soco Eu acho que também Mais de 150 quilos De impacto Da última vez Que fiz a avaliação Aí Mas então Aí eu já fiquei na minha Aí o meu colega Foi Ficou revoltado Porque ele começou A ser xingado E aí nisso Tinha uma área ali Que ninguém Podia ver nada E ele colou logo Um soco no nariz Do cara O cara também Estava demais E aí começou A apanhar Mas aí o cara Aí o cara provocou Sim o cara provocou Por isso que ele apanhou Agora tem lugar Que rola o esculacho Quando o cara não paga Se o cara não pagar É surra mesmo Você chegou a ver Isso já também ou não? Sim Isso aí tem muito mais Em lugar Que normalmente O ambiente é mais pesado O ambiente Normalmente Não tem muito Sistema de câmeras Um ambiente Assim Mais pesado Eu nunca fui na zona Mas diz que se você Não pagar a zona Eles dão uma surra boa Não sei E toma tudo Você né Verdade Eu já fui segurança Em prostíbulo E em casa de swing Eu tenho histórias Eita nós Eu tenho histórias De lá também É muito engraçado Incluindo Pode falar Incluindo até Em alguns tipos De mulheres Que você se choca Mesmo E elas estão Presentes lá Muito numerosas O Sol Negro Tem um assunto Muito importante Que eu queria que você falasse Desse assunto Eu tenho Alguma propriedade Para falar É Questão de golpes Inclusive eu quero avisar Os ouvintes Pela milésima vez Ouvintes Estou montando Um mega especial Sobre golpes financeiros Esse assunto Me intriga muito Eu vou trazer Cara malandro Aqui de rua Um deles é o Alisson Ele vai vir aí Participar Para a gente fazer Um programa Um especial Sobre golpes financeiros E na noite O Sol Negro Por vários motivos Acontecem muitos golpes Um desses motivos É que o cara Para fazer bonito Ele acaba pagando Valores orbitantes Ele acha que aquilo Está normal Porque ele está Querendo curtir E aí estão Passando a perna nele Eu vou dar alguns exemplos Eu queria que você comentasse Eu sei que tem muito E eu sei que você conhece Muitos Então eu quero que você Fale bastante sobre esse assunto Com tempo livre Eu vou dizer alguns Para você Diz que o povo Que compra a bebida cara O Sol Negro Aquela tampa Presta atenção ouvintes Que isso é importante Eles conseguem tirar a tampa Sem arrebentar o lacre Sim Da garrafa Vamos supor Uma bebida Um Aqueles chivas Que é Eu acho que é 200 reais a garrafa Eles tiram a tampa Sem tirar o lacre Aí ele vem Numa outra garrafa Com bebida paraguaia Bebida de repente Que você compra aí Por 10 reais No mercado 8 reais Ele enche a garrafa Com aquilo ali E vem com a A tampa lacrada E coloca E fala que a bebida É original Os trouxa O Sol Negro Você sabe disso Eu conheço isso Em detalhes Eles estão pagando lá 300 Eles estão pagando 300 reais Na balada Numa bebida Que custa 8 reais O Sol Negro Isso funciona De uma maneira Que é o seguinte Né Na verdade A técnica Que eu conheço Que até Saiu num vídeo Famoso Que circula Nas redes sociais Em especial No Whatsapp O que acontece É o seguinte A técnica Que eu conheço Ela é muito Difungida Através de um famoso Vídeo do Whatsapp Que mostra Um rapaz Sendo preso Numa Cidade Metropolitana Do Paraná Próximo a Curitiba Que o rapaz Mora Numa Vila E Ele Ele Como é que eu posso dizer Opa Então Aí Ele Como é que eu posso dizer Esse rapaz Ele é preso Pela polícia E ele mostra Como é o funcionamento Do envasamento Dessas bebidas Falsificadas Eles pegam Um plástico Que eles aquecem Com o isqueiro A uma certa distância E eles tem Uma outra fita Que ela é impressa Em uma impressora Comum Mas com um papel Especial Que faz o lacre Parecido com o original Na medida que faz isso Eles conseguem Envazar E lacrar Mesmo O material Sendo que a bebida Que é colocada ali Ela é falsificada Ou ela é fabricada Mesmo Na própria favela Ou ela vem De outras fontes E os trouxas Lá na balada Estão pagando 300 pau Num negócio Que custou 10 Sim Sim Sendo que é o seguinte Das baladas Sobram diversas Garrafas vazias Muitas garrafas mesmo E várias E várias caixas São enchidas Alguns Donos De baladas Muito gananciosos E maldosos Eles vão A locais Específicos Para pegar Esse material E reinvazar Entendi E aí eles vão lá E cada garrafa Sai Talvez por 8 10 reais E aí O que se faz Do valor Da falsificação É um Retorno financeiro Muito alto Entendi Outros golpes Que tem também Que eu fiquei Sabe Que eu sei disso aí Para não ter Aqueles drinks Para eles não ter Que comprar fruta Eles fazem um monte De trambique Morango é caro Por exemplo Aí quando tem Que fazer batida De morango O que eles fazem Antes O proprietário Compra chuchu Porque chuchu Não tem gosto De nada E tem sementinha Ele pega Aquele chuchu Ele cozinha Bem o chuchu E joga Tangue de morango E mistura Aquilo ali Fica com sementinha E fica com gosto De suco de morango Aquilo lá Ele faz batida E fala que é morango Em pedaço Que tem lá Maracujá Maracujá Esse copo Do maracujá É antigo Isso aí Você deve conhecer Eles pegam Compra um Um maracujá Peneira Para ficar com as sementinhas E mistura o tangue De maracujá Naquilo Aquilo lá Ele vai fazer Ele vai fazer Drink por Três, quatro meses Usando um Um maracujá Só Um apenas Ele vai fazer Drink por três meses Esses eu conheço Então Esse lance do chuchu Já é conhecido Por causa das indústrias De frutas Que fabricam aqui Cereja Cereja Ela é importada Ela não Conviz com o clima Tropical Presente aqui no Brasil Então a cereja Ela é feita A versão falsificada Que é muito comum Com chuchu E com os aromatizantes É O que é mais Que entra também É Aqueles negócios Para dar Cor É corante Corante Isso Corante É usado corante Então eles tem Essa questão De cozinhar Colocar O sabor Que eles fizerem Na medida certa Eles fazem lá As mutretas deles E assim eles conseguem Fazer o chuchu A mesma coisa É essas frutas sintéticas Eu chamo de frutas sintéticas Essas frutas falsificadas Que são usadas Para várias bebidas Só que é o seguinte Certos lugares Que realmente São ricos Lugares que tem Um público Mais seleto Não podem ter Essas falsificações Ambientes mais ralé É que vão ter Essas falsificações Em número maior E por vezes Falsificações grosseiras E principalmente Essas bebidas falsificadas Quando existem As bebidas originais Junto Que normalmente Esse é o padrão Da noite As bebidas originais E também As falsificadas As falsificadas Elas são dadas Mais para o gado Mesmo O pessoal Que está ali Que foi afoito Só para Pegar mulheres Bonobos Da noite Iguais a bonobos Mesmo Aqueles macacos Que só pensam Em se masturbar E transar O tempo inteiro Os bonobos Estão espalhados Por aí O tempo todo Hoje mesmo Um bonobo aí Colega meu Me chamou para ir Num lugar Para pegar mulher Aí eu pensei Ah não Vou não Ficar em casa Mesmo que eu ganhe mais Trabalhei muito E é isso aí Mas olha só o negro Então quer dizer o seguinte Olha só A nossa conversão Onde caminhou O cara Então chega lá Mulher Para você conseguir lá É uma sofrência Desgramada Consegue Mas você tem que Aguentar Você tem que Pagar as coisas E tal Mas consegue Que eu sei que consegue Às vezes não é nem Por questão de pagar Mas tem que ter saco Para aguentar papo Chimpanzé e tudo Aí beleza O ambiente Quer dizer Você é roubado Em tudo Sim Desde a entrada Desde a entrada E você O Sônia Quer dizer o seguinte Você Ainda corre risco De apanhar Se você não pagar a conta E tudo Quer dizer É um lugar infernal Cara Em resumo É um lugar Infernal De ficar Sim Para mim é Mas tem quem goste Tem pessoas Que já são adaptadas A gostar E tirar o melhor Daquele ambiente Não é o meu caso Eu gosto De outros ambientes Eu me dou o melhor Com ambientes mais culturais Ambientes mais tranquilos Que eu posso sentar Tomar um café Ouvir uma música De qualidade É Assim É uma biblioteca Museu Livraria Os lugares mais assim A cafeteria A lanchonete Um bar mais sofisticado Que tem música ao vivo Num volume não muito alto Eu curto mais os ambientes assim Normalmente eu vou só Ou com raras As companhias Que são de qualidade Ô Sol Negro É Questão de golpe É Tem um golpe Famoso Esse golpe Eu acho que deve existir Há mais de 50 anos Se bobear Que é O proprietário Espera A pessoa O pessoal Ficar bebum Ficar bêbado E Começa a subir A conta do povo Sem motivo Você chegou a ver Esse golpe já? Várias vezes Isso aí eu chamo de Bebidas Fantasma São adicionadas Na conta do sujeito Que já está bêbado Ou drogado Ou que é algum sujeito Que às vezes Não gostam dele E que ele Cria fusoê É famosinho Por fazer merda E garçom Maldoso E malandro Golpista Mesmo Já adiciona Mais 4 Bebidas Lá Depois eu vou contar Até a história Do golpe Que o garçom Tentou me dar E que a vampira Também Você lembra da vampira Energetica Eu contei essa história Para você Já aproveita Já conta agora É altamente relevante Conta como é que foi A história da vampira Energetica Primeiro conto do golpe O golpe lá Como é que foi? O golpe do garçom O golpe do garçom Isso Como é que foi? O lance foi o seguinte Eu abri o cardápio Tinha lá As bebidas Eu escolhi Uma Cerveja Que seria 600ml Cada garrafa E lá Não tinha especificado Nada Sobre a quantidade Se era 600ml Ou se era litrão E o garçom Muito do safado Fingindo Que não sabe De nada Mas aquele sujeito Que você sabe Que a cobra criada Deve ter 20 anos 30 anos De noite Nas costas Então sabe muito bem O que está fazendo Aí o cara foi lá Marcou na minha comanda Com o valor mais alto Sendo que eu pedi Daquela mais barata Né? Sendo que A vampira A gente tinha armado Uma para mim lá também Só que ela deu errado E o garçom E o garçom Deu errado Que no que eu chamei O gerente O gerente Já resolveu Para mim E eu paguei Exatamente o valor Que eu queria E quanto ao cover artístico Eu paguei o cover artístico Unicamente porque Eu gostei da banda Porque se fosse Essas bandas Aí que não tem Nada a ver com nada Essas coisas Bem chatas aí Que Só um chiclete Fica no ouvido Direto As músicas bem ruins Eu não dava não Eu vou financiar Artístico Tá bom E o golpe Do banheiro Você chegou a ouvir falar Diz que o cara Quando vai no banheiro Ele tá meio bebu A turma aproveita Na hora que ele tá No victório Pra roubar O celular dele Do bolso dele Essas coisas Você chegou a ver Esse tipo de furto Essas coisas Isso existe Mas é difícil De registrar Se não tem Nenhum segurança No banheiro Garçom Ou qualquer pessoa Da casa Que possa confirmar Porque pode ser Muito bem Um outro golpe Que a pessoa fingindo Que aconteceu algo Pra distrair Pessoas que trabalham Naquela casa Pra poder meter Outro golpe Por cima Porque tem vezes Que o golpe Ele é tipo uma cebola É camada Sobre camada Então uma pessoa Tenta dar um golpe E já vem mais Dois, três golpes Por trás daquilo Tem gente Que é muito estrategista Pra fazer o mal Pros outros Então se você For desperto Da noite Você consegue perceber Mais ou menos Quais são os golpes E se esquivar Ou cai nele Se não tiver malícia Cai mesmo neles O Solnegro O Alborguet Tinha uma frase Que ele dizia Que a noite Esconde segredos Que o dia Nem desconfia Você Vamos supor assim A noite Você já viu Muita Trabalhando a noite Você já viu Muita coisa Assim que Muita Muita traição Muita maldade Muita coisa O que você tem Pra contar aí O Alborguet Realmente Estava certo A frase dele É muito sábia Realmente A noite Guarda muitos segredos Que quem é do dia Não sabe E você nota Mesmo Diferentes formas De traição Traição entre amigos Traição De casais Traição De trabalho Várias situações Sabe Então Da sua própria Equipe de trabalho Às vezes Como já aconteceu Normalmente Tem uma coisa Que é muito incômoda Que eu não gosto Que acontece na noite Pra quem tá Trabalhando de segurança Geralmente Garçom Não gosta De segurança Um ou outro gosta Mas a maioria Dos garçons Eles aproveitam Alguma oportunidade Mínima que seja Pra atrasar A vida de um segurança Mesmo que o cara Seja de boa Tranquilo Lá na dele Tem garçom Que é malicioso Pra caramba Às vezes Você Segurança Você só pode beber água Num bebedouro Que fica lá dentro Longe dos outros Vai O garçom E oferece pra você Às vezes Uma Uma garrafa de água Fechada Lacrada Bonitinho E vai você E bebe ali Aquela água No salão Os donos Se forem frescos E tal Com esse negócio Do garçom Do segurança Beber Alguma água Suco Refrigerão Alguma coisa Não alcoólica Você já se lasca Aí já te chama A atenção Aí você fala Que foi o garçom Que ofereceu Você já se lascou Porque você ainda Comprometeu lá o garçom Aí nisso tudo Quem sai lascado É você Vamos dizer que na verdade Foi você que pediu A bebida Que não podia beber lá Você já foi muito humilhado Em balada Muito humilhado Em eventos Pessoal Porque o ego gigantesco De querer humilhar Eu já ouvi falar A história de Garçom Que foi humilhado Você já sofreu Humilhações? Só tiveram Duas vezes Que aconteceu E foi chato Pra caramba Comigo Assim Mas Ainda bem Que não é uma coisa Com Corriqueira Sabe Até porque Hoje em dia Tem muito esse negócio De processo Às vezes Por danos morais E isso que freia Um pouco Mas tem situações Às vezes Que Podem ter Diferentes Problemas Com relação A preconceitos Ou Há pessoas Que não respeitam O trabalho De quem está Na noite Mas você poderia Contar uma história Pelo menos? É Tem história E que Eu não passei Por racismo Mas tem pessoas Que passam Por racismo E às vezes Isso é bem bruto Mesmo Porque diz que O povo que fala Isso aí Isso eu não sei Estou te perguntando Quando o playboy Quer fazer gracinha Para as meninas Ele gosta de Esculachar o garçom É Busca lá Para mim Rápido Traz aí Para mim Agora A bebida Então grita Com segurança Com segurança Dá uma olhada Nisso aí Segurança Quer dizer Querendo humilhar Para fazer graça Para a menina Você me fez Lembrar De um cidadão Que até hoje Eu não gosto Nem um pouco Que Ele foi Um dos meus Vários patrões Aí Em um dos Estabelecimentos Da noite E ele não Me chamava Pelo meu nome Ele só me chamava De segurança E isso era incômodo Porque Me dava a impressão De que eu era Só um robô Um boneco E ele falava De uma forma Possessiva Como se eu fosse Um objeto Esse é o meu Objeto aqui Para Me proteger Proteger o ambiente De ser aporrado Em drogado E em bêbado Que for abusado E é isso aí É meu tanque De guerra E não é assim As pessoas Têm identidade Tem que ser respeitadas Seja do mais alto Ou mais baixo Tem que respeitar E eu me estressei Com ele Ele falou Umas merdas E tal Que eu não gostei Ele falou mesmo Não é cara Porque Eu só estou falando A verdade Se você fosse Alguém Melhor na vida Você não estaria Trabalhando para mim Ah cara Me deu uma vontade De xingar o cara De tudo quanto é nome Mas eu me contive Fiquei quieto na minha Não fiquei cheio De sentimentalismo E Segui ali Não trabalhei mais lá Mas e cliente folgado Que queria humilhar Você não queria Cliente folgado Tem cliente Às vezes que é folgado Mas temos que manter O controle Não, mas você não tem Uma história assim Que um cara Às vezes tentou humilhar Vocês Aquelas patricinhas Ah Tem umas situações Que são até engraçadas Aí Que Principalmente Essas Essas Cretinas aí Que já estão Contaminadas mesmo Pelo feminismo Feminismo é uma desgraça Como bem os ouvintes Daqui sabem E elas acham Quando elas conhecem Um pouquinho das reis Elas já se acham Blindadas Contra tudo Então elas acham Que elas podem Falar qualquer merda E que vai passar ileso Aí a sorte Às vezes É quando tem Alguma mulher na equipe Que compra o barulho E se precisar Se for realmente necessário A segurança feminina Vai pra cima Se realmente necessário Não é uma situação Corriqueira Enquanto tá tudo Só no plano das palavras O certo é ignorar Porque tem gente Que é bêbada Tem gente que é drogada Nós não podemos Ficar comprando Qualquer briga Que tiver Não é o nosso Procedimento Nosso procedimento É manter o controle Podemos banir a pessoa Isolar Afastar Imobilizar Agora Esse negócio De bater Só se A pessoa Vier pra cima Na intenção De bater Mas Já tiveram patricinhas Que falaram Altas merdas Que tipo Ah Esses seguranças Aqui são só Os cães de guarda Ah Tudo fudido Tudo pobre Ah É porque eu moro Em tal bairro Porque eu sou O máximo Uma mulher Se engrandecendo Porque é bonitinha O fato Era bonitinha mesmo E Tinha um monte De pangaré Babando por ela Então ela achava Que ela era muito especial Por isso Mas então A balada É uma grande ilusão Você concorda Com essa afirmação Mas é É uma ilusão mesmo Não é à toa Que tem uma frase Que ficou na minha cabeça Que eu ouvi Numa das primeiras noites Que eu trabalhei Como segurança Há uns Quase 5 anos atrás Que foi Balada Rima Concilada Eu acho que foi um coroa Que se fudeu Mesmo todo Na balada Gastou dinheiro Pra caramba A mina ia pro motel Com ele E deu o golpe Da saídinha Do banheiro Como é que é esse golpe Esse golpe é o seguinte A mulher Depois que ela Normalmente Já fez o homem Gastar muito Na comanda dele Tem isso Na comanda dele Porque ela pode sair Com a comanda dela Que as vezes Tá só uma bebida Ou outra Que ela bebe Pra desbaratinar Com pouco dinheiro Que ela sai Normalmente Mulher de jovem Bonita Golpista Bem vadia Ela vai fazer isso Com os caras Que são mais afobados São geralmente Mais velhos Metido a provedor Essa turma provedora É a que mais foge Merecidamente Aí tá lá Situação Que O O Homem tá com a mulher Ela paga Ele paga Várias coisas pra ela Ela gente vai ao banheiro Rápido As vezes quando O homem já combinou Ó Vamos pro motel Daqui a pouco Ah tá eu vou ao banheiro Lógues Nisso que a mulher Vai ao banheiro É aí que entra A saídinha Do banheiro É a fuga dela Ela já tá com a comanda dela Ela vai ao banheiro Ela geralmente liga pro Uber 99 táxi Ou táxi Ou algum sujeito Que já vai dar carona Pra ela De carro Ou moto Ou rumo ao motel Ou rumo a casa dela Sabe-se lá pra onde vão Né E ela Já vai chamar Nisso Antes do veículo Chegar lá fora Ela já acerta A comanda dela E vai embora Na surgina Sem o homem Perceber Nossa E quando ela vai Depois que ela pega A carona dela Pra voltar Ela some Nisso ela pode Replicar um outro golpe Que já vai No motorista Que é O chupetáxi É né Já deu pra entender Só pelo nome Né Por exemplo A mulher lá Tem pouco dinheiro É bonita Ela paga tudo Na base da prostituição Né É o boceta car Que é o covisa Então qual vai ser o negócio Essa mulher Geralmente Ela vai sentar sozinha Ao lado do motorista E vai oferecer Um serviço sexual Entretanto Gratuito Entendi E aí nisso Ah pode falar Nisso aí vai né Se o sujeito aceitar Beleza Se o sujeito Não aceitar Lascada Porque Ela vai ter que pagar Em dinheiro mesmo Ô Solnegro Você já viu muito Homem se fodendo Em balada Achando que ia se dar bem E acabou tomando no cu Sim Isso aí é corriqueiro Homem se lascar Em balada Isso aí é comum Mas tem a situação Que o cara lá Às vezes tá pagando todas E achando que Vai se dar bem Aí a mulherada Pagando o pau pra ele Achando que ele é o máximo Tudo ilusão Aí depois chega um momento lá E isso quando o cara Não tem a malícia Que saber bem O que ele tá fazendo Ele fica gastando Mais do que ele Pode né E ele acha que tá bafando E não é bem assim Aí fica a situação De ele pagar lá as coisas E tudo mais E aí é que A mulher nessa situação Ela pode dizer Que já não tá mais interessada E dar o pinote Nela lá sumir Ou ela simplesmente Pode aplicar esse golpe Da saída Do banheiro Esse golpe você já viu bastante É mais Isso aí é corriqueiro Entendi É questão de droga É negro Indo traficar Dentro da balada Dentro do evento noturno Você já viu muito? Sim Bastante Isso aí A turma roda com isso aí Ou não? Tá tudo de boa? Depende Depende do ambiente Depende da situação Depende de quem é o dono Do estabelecimento Se o dono do estabelecimento Já gosta dessas coisas Aí Facilita Ou é parcialmente liberado Ou faz vista grossa Depende de tudo do ambiente Você já teve muito problema Com drogado? Já Você poderia contar Alguma história pra gente? Ah Teve um cidadão Que foi o seguinte Eu acabei Saindo mesmo Na porrada com ele Do lado de fora Eu tava num bailão Trabalhando E aí E o cara Que tinha saído E lá em cima Mesmo quando ele ainda Tava dentro do lugar Ele tinha batido Em quatro mulheres E em um travesti Aí eu cheguei Falei pra ele Cara Você já passou dos limites Você tem que ir embora Ele sozinho Deu conta De cinco pessoas Na porrada Tava louco Bebeu Whisky E ainda cheirou pó Pra caramba Aí o cara foi Desceu E nisso Eu falei com ele Cara A prova vai embora E nisso O cara já tava Com aqueles olhos Brilhando mesmo Aquela coisa louca Alucinado Sem nem piscar E ele agarrou Na minha garganta Aí eu Que parada é essa Ninguém agarra Da garganta do outro Aí eu fui Puxei mesmo a mão E soquei Enchei a mão na cara Apagou? Isso aí foi A situação Foi a seguinte A parada é assim Quando você tá lutando Contra um cara Desse doidão Ele já tá Nefeseado Então você bate 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 Parece que o cara Não sente Aí você começa A bater cada vez Mais forte Nisso Suas mãos e pés Se você não tiver Muito treinado E coisa assim Começa a doer Aí você tem que Meio que apagar o cara Aí eu arrebentei Mesmo a cara dele De soco Nossa Isso aí foi um E largou lá mesmo? Larguei Aí depois Teve aquele negócio De voltar a câmera E tudo mais Aí teve uma situação Que um outro lá Facilitou pra mim Pra eu ir embora Recebi meu dinheiro E fui embora Pra todos os efeitos Quem bateu no cara Foram dois Donos de De Biqueira aí Né Quebraram Quebraram ele de pau Ainda Foi na mão nua Mas quebraram ele de pau Tava devendo Apanhou da boca Pronto O cara nem viu De onde veio Nossa mãe É Questão de polícia O que que você tem? Nego chamar polícia Na balada Já aconteceu? Já aconteceu Só que tem situação Que é o seguinte Que Os caras Geralmente Eles dão uma ajuda Legal pra gente Eles ficam Uma deles E tal Tudo mais Um ou outro É meio Entrentedo Mas a gente Conversa e se resolve É Cara que chega Lá no caixa E não concorda com a conta E aí Começa a arrumar Confusão Tem muito? Depende do ambiente Tem ambientes Que são mais Suscetíveis a dar Confusão Que outros Em especial Os lugares Que tem um Público Mais Ralé São os lugares Que são mais Propensos a dar Confusão É um pessoal Que normalmente É mais encrenqueiro Mais cabeça quente Mais sem noção Ambientes mais Sofisticados Pode ter Até confusão Mas não é tão comum Mas como é que você faz Quando o cara chega lá no caixa Ele fala Não, mas eu não bebi isso E aí? Como é que faz? Ah, sei lá Tenta voltar câmera Tenta saber Confirmar Tenta avaliar Porque Às vezes Observando pessoas Ao redor Aí depende Ou ele pode estar mentindo Ou falar na verdade Se ele estiver mentindo Tem as câmeras Pra comprovar Se o ambiente tiver câmera Tem relato De outras pessoas E tal Se ele estiver falando A verdade Depende muito Da honestidade Dos garçons E seguranças Em questão Porque às vezes Tem uns lá Que são combinados Pra dar golpe mesmo E fica tudo Por isso mesmo Infelizmente Tem lugares Que a honestidade Não é A base É Tem uma questão Que o pessoal fala Que a balada É o puteiro Da mulher Por quê? É o puteiro O homem vai lá E ele pega a mulher Que ele quer Ele escolhe E é dito que A balada é o inverso A balada é o puteiro Da mulher Porque tem um monte De homem pagando As coisas pra elas De graça E fazendo tudo Por elas E elas podem escolher Quem elas quiserem E elas ficam lá Esnobando Sacaneando o povo Dando toco Humilhando Humilhando o garçom Humilhando a segurança E lá elas viram um capeta E viram mesmo Que a gente sabe E diz que é dito Que esse é o puteiro Da mulher O que você acha Dessa teoria? Essa teoria Ela tem toda A verdade nela Sabe? Porque Quem consegue observar Vai perceber isso mesmo Que É um ambiente Que a mediana Se sente A maior ao A mulher Olha só a situação Tem mulheres aí Que você vai desenrolar Com elas Na rua E coisa assim Você às vezes Não tem dificuldade Quase nenhuma Pra ficar com elas Se você tem Uma condição ali De criar um clima Agora na balada Essa mulher Se torna cinco vezes Mais difícil Porque ela está Na presença Das amigas As amigas Ficam ali falando Com quem Ela não deve ficar Porque essa amigas Está se desvalorizando E ela começa A se achar O máximo Também Então o ego Dela vai lá Na estratosfera E aí começa A querer humilhar Os outros também Sim Tem umas que são maneiras Tem umas que são legais Que você conversa E tal Tudo mais E não tem tanto isso Mas tem muitas dessas Que deixam O ambiente Mexer demais Com a cabeça delas E o ego Estoura mesmo Vai lá em cima Quando você trabalhou Em casa de swing O que você tem De história pra contar Do que? Quando você trabalhou Na casa de swing O que você tem De história pra contar Cara Casa de swing Foi uma situação Muito engraçada Que tiveram Umas pessoas lá Uns casais Que eram claramente Católicos E evangélicos Eles eram Muito numerosos E que depois Em alguns dias Eu passei pela rua Eu encontrei eles Saindo da igreja E eu segurei Eu segurei o riso Aí eu pensando assim Caramba Cara Que zona hein Aquele cidadão ali Com a bíblia em baixa Aqui do braço Nossa Se o povo soubesse Que ele era O que ele fez Daquelas doites Nossa Cara O sujeito Até o apelido dele Era cenourinha Porque ele fazia Coisas loucas Como a cenoura Da bunda Que isso? A esposa dele Ter dentro da moça Da bunda dele Era meio que um espetáculo Bizarro E você assistia tudo isso? Infelizmente Eu tive que assistir Eu queria poder apagar Aquela imagem Na minha cabeça Você vai lá Lá você via tudo Eles ficavam pelados Na sua frente? Ah cara Tem umas coisas Que é o seguinte O pessoal começa a beber Começa a usar droga E o que deveriam fazer No quarto Acabam fazendo No salão Eu tenho que manter A minha pose E tal Ficar ali Terno preso Mas lá é liberado Ficar fechada Sim E cara Tem uma situação também Que é curiosa E comum Mulheres que cantam Os seguranças Na cara dura Cantam os garçons Mandam um bilhetinho Com Com uma frase curta E tal Sei lá Quero você E coloca o número Do whatsapp E o nome É um guardanapo Que as vezes entrega Como se não fosse nada Sabe E você abre Por curiosidade E pensa que as vezes Não tem uma mensagem Dentro do que foi Ela só limpou O batom ali E tal Coisa assim Você abre E tem o número Da mulher E muitas vezes Mulher casada Mulher juntada Sabe Mulher que as vezes Você vê o marido dela Bebendo ali sempre Aí o cara Que é louco mesmo Um bonobo E talarico Esse cara Vai pra dentro Um sujeito Mais comedido Que nem eu Fica mais na retranca E finge que não Entendeu nada Porque isso aí Você tá correndo Risco de vida Mexendo com mais dos outros Sim Outra coisa também Que não foi De casa de swing Não Foi num bordel Que eu trabalhei Um bordel Que eu trabalhei Que foi o seguinte A mulher lá Uma das mulheres Mais bonitas Do lugar Parece que ela cobrava 150 reais A hora Mas só que como era Borra dela ali Tinha que pagar Quarto Tinha que pagar Isso Tinha que pagar Aquilo As tais Doses também Que eu detesto Essa bosta De dose Né Dose É um outro lance Que também é golpe Mas é outra situação Você tem que pagar Às vezes duas ou três doses Pra mulher Pelo menos Estar aberta A conversar com você Pra você marcar Um programa Dentro do lugar Ou seja Olha só que absurdo Você vai Para algum ambiente Tipo assim Um daqueles Bares Bordéis Que você não transa Lá dentro Mas que você Conhece A prostituta Pra você Depois ir num hotel Com ela Mas você tem que Cortejar Que absurdo Cara Sai fora É cara Isso é absurdo Cara Eu fico revoltado Com isso Eu penso assim Nossa cara Absurdo O troço desse Você ter que Cortejar ainda Você ter que Conversar Ter papo bom Pô Cara Tem que aplicar Pua Picape artist Em prostituta Em massagista Sexual Em stripper Em atriz pornô Isso é o fim da linha Cara Eu fiquei abismado Né Que eu venho De outro estado Tô morando aqui Em outro estado Já faz uns anos Né Entendi E A situação é a seguinte Né Eu venho do Rio de Janeiro E moro no Paraná E lá no Rio de Janeiro Não tem muito Esse negócio De cortejar Não Você chega Conversa um pouquinho Já pra dizer O que você quer Combina preço Combina tempo E vai Aqui no Paraná Não Você tem que cortejar Cortejar o cacete Foi assim Eu cortei Uma dessas civis Rodadas É Ô Sol Negro Você já viu Muita nojeira Na noite Às vezes De repente Mulher acabou De vomitar E beija Outro cara Essas sujeiras Que a gente sabe Tem Já vi Já vi E não foram Poucas vezes Não foram Poucas vezes Mulher Mas vezes Urinada Que É infelizmente Muito comum Em final de noite A mulher Que chegou Toda bonita Toda produzida Ela tá um noivo No final Às vezes Porque Muitas dessas Mulheres da noite Elas usam Calcinhas minúsculas Que Não dá vazão Pra tanta urina Pra reter Então a mulher Vai ficar na fila Do banheiro Um tempão E às vezes Infelizmente Quando ela já entra No banheiro Quase que já Se faz Toda nas calças Aí escorre Pelas pernas Aí já tá Com maquiagem Borrada Já tá chorando Por causa de Dois, três, quatro Cinco ex-namorados Que ela teve Que foram destacados E que ela lembra Que ou não valorizou Ou que ela Foi uma exota completa Ou que ela não deu Os melhores golpes deles Eles cresceram na vida E ela tá lá Sempre naquela Viguinha De baladeira Né Então no final Elas tão Até muito fáceis Mas elas tão Muito castigadas Maquiagem toda Borrada Igual um urso panda Tudo zoado já Parece até aquelas Bonecas góticas Um zoado assim Chorando Já tá urinada Já vomitou Já tá cheio De cheiro De cigarro Na roupa Tão nojo E os caras Que são secos Vem assim Porra essa mulher É nota oito É nota nove Ai vou pegar assim mesmo Que eu não tenho Outra oportunidade Os caras que são Desesperados Os bonobos Eles vão pra dentro Não tá nem aí Tá nem aí É um beijo E um cuspe É um beijo E um cuspe Beija Gosta do beijo Mas sente aquele sabor Horroroso Misturado de tudo Que não presta Incluindo do vômen E cospe pro lado E continua beijando É horrível É bizarro demais Você vê umas coisas Assim que você pensa Ah tem outra coisa também Que é muito engraçada Eu vi uma mulher Muito pesuda Mesmo uma morena Espetacular Assim com Vídeo vermelho Todo colado As pernas todas Aparecendo Decotão Peitão Uma bunda Sensacional Aí o fotógrafo Da balada Tava passando ali Tirando as fotos Normal E ela tá sentada Com o homem ali Destacado Da balada É E o fotógrafo Tirando fotos Perto Quando chega na hora Dela Ela começa a esconder O rosto Ficar branca Ficar pálido Aí depois eu ouvi Quando ela pegou No braço Do Do O fotógrafo Falou assim Por favor Você não tirou Nenhuma foto Minha não Aí ele Eu acabei tirando Uma aqui Aí por favor Deleta essa foto Ele Mas por que É foto que eu tiro Mesmo aqui Do meu trabalho Foto que eu tiro Da balada Pra promover o evento Eu sou pago Pra isso Não é que você Não entendeu Rapaz Eu sou uma mulher Casada Eu sou uma mulher Mãe Ai 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 Ele não sabe Que tô aqui Ele pensa que eu tô No congresso De letras Porque eu sou Professora E eu vim aqui Pra esse estado Pra conhecer Pra poder fazer Minha pós-graduação E meu marido Pensa que eu estou No hotel Sozinha Ele não sabe Que eu estou Com outro homem Aqui Que isso E é comum É comum Casados e casadas Escondendo Aliança No bolso Torcendo Pra não perder Porque na hora Que estavam bêbados É um tal De aliança Caindo do bolso A hora que vai Puxar dinheiro A aliança Da mulher cai A aliança Do homem cai É assim Ô só nego Deixa eu te falar Uma coisa O povo fala Que cozinha De clube Cozinha De balada Diz que é uma Imundice do caralho E diz que tem lugares Mais onde o dono É mais mão de vaca Onde ele compra Coisa podre Me dá pro povo Porque tá tudo bêbado Eles não tão vendo nada Você já viu Muita sujeira Muita imundice De cozinha Ó depende Alguns lugares Que eu conheço E que eu trabalhei Tem cozinha Mesmo impecável Sabe Tudo limpo Arrumado Você vê ali As coisas dentro Do prazo de vanidade Tem pessoa Pra conferir Tem uma higiene Dos próprios Dos próprios Funcionários Da cozinha Tem todo um sistema De regras Mas outros lugares Infelizmente São caóticos Você chegou a ver Já muita sujeira? Sim Teve um Olha só Teve uma situação De um restaurante Uma balada Até que É Uma balada Famosinha Né Aqui na cidade Que O pessoal Que vai lá Não sabe Mas a mesma Bucha Que o dono Dá Para o Auxiliar de cozinha Limpar as lixeronas Que ficam ali Guardando lixo É a mesma É É É a mesma esponja Que ele tinha Para usar Para lavar os pratos Os talheres Nunca mais comia ali Nunca mais Quando dava a refeição Lá para os seguranças E para os garçons Eu já recusava Eu passei a levar De casa Porque quando eu soube Disso eu tomei um nojo Sem tamanho É um lugar Que tem uma comida Até considerada gostosa Eu até comi lá Assim que ofereceram Algumas coisas E tal Tudo mais Eu comi lá Certas vezes Achei tudo gostoso Bem feito Depois que eu fui saber Dessa grande Munguice Da esponja Aquilo ali Foi absurdo Aquilo para mim Foi o fim E infelizmente Em certos lugares Rola isso mesmo Outro lugar também Que é cozinha Deixaram de um dia Para o outro Assim que eu fui Trabalhar num natal Para fazer Segurança patrimonial Fiquei vigiando lá Eu patrulhava A área toda Do restaurante Um restaurante enorme Premiado Sim Premiado Premiado na revista Veja Premiado na revista Das contas Premiado pelo Sei lá o que Gourmet da vida Sim E aí Eu quando estive Lá na cozinha Que cozinha Enorme E tal Bonita Mas uma sujeira Várias e várias Pilhas de prato Sujo e coisa assim Que eles pelo menos Tiam que ter mandado Alguém para lavar E aquilo ali Estava com cheiro Rançoso mesmo Como se tivesse Estragado Dois, três dias Que ninguém lava Nada ali E nem deram Uma refeição Para mim Que eu Sou segurança E estava lá Protegendo o ambiente Eu também sacaneei Eu vi lá Que tinha uma Estufa Daquelas assim Elétricas Que estava cheia De torradas Temperadas Muita torrada Eu peguei tudo ali Catei Não queria saber Se era permitido Se era proibido É que se foda mesmo Passei o rodo Em tudo Comi tudo Comi tudo E estava boa Mas aquilo lá Da cozinha Sem condições Só negro Agora Para a gente Terminar Faz uma conclusão Final Tempo livre Você vai falar Agora Último comentário O que você tem Para concluir Para os ouvintes Sobre Vida noturna Boate Festas O que você tem Para falar Para o cara Agora Um resumão Que você tem Para dizer Para os ouvintes Pode falar Tudo bem Um resumão A noite É completamente Diferente do dia Conforme várias Pessoas dizem Você tem que Estar muito esperto Porque tem pessoas De vários lugares Pessoas que estão Dentro da balada E principalmente Fora da balada Que podem oferecer Perigo para você Principalmente Pessoal que vem Pedir cigarro Vem pedir dinheiro Que parece ser pedinte E se você Deixar a pessoa Se aproximar A pessoa pode Te comunicar Um assalto Que esse assalto Pode ser blefe A pessoa pode fingir Que está armada Desconfie muito De pessoas Que estão Com roupas Muito largas No corpo E que podem Colocar a mão No bolso Para fingir Que tem alguma arma Essas pessoas Geralmente oferecem Perigo Pessoas que Andam Meio que em trio Como se Fossem Te abordar Por vários lados Em trio Ou quarteto Pessoas que elas Podem te abordar Pessoas que Atravessam a rua Na sua direção Quando você está Do outro lado Da rua Fique muito esperto Evite contato Evite muita conversa Evite puxar celular Puxar carteira Porque principalmente No momento Que você puxa Dinheiro Para dar Para alguém Puxa a carteira A pessoa pode arrancar A sua carteira Te dar um soco Te dar um chute Uma facada E concluir E concluir o resto Do assalto Você também Se você for ver Briga Dos outros Você não conhece Não Tente apartar Na rua Principalmente na rua A noite Você vê Duas pessoas brigando Ou então Casal Tem muito homem Mentido a ser Cavaleiro Branco Esses capazes de merda Vai lá Acha que Ah não Eu vou proteger Você não sabe Uma situação Que eu vi O casal brigando Um homem todo Grande Maior ainda Do que eu O cara Devia ter um metro De noventa Um metro De noventa e cinco Enorme Todo forte Brigando com a mulher Que tinha o maior perfil Dos prostitutos Na noite Daqui a pouco Eu penso assim Não, não vou fazer nada Não, vou ficar na minha O cara Não saca uma facona Enorme A faca Devia ter Trinta centímetros Trinta e cinco centímetros De troço enorme Grossa Eu pensei assim Nossa Se eu entrasse Ou outro ali Entrasse no meio Pra apartar a briga A gente já tomava Uma facada Pelas costas Ou pela frente mesmo Tomava E tava nem aí Porque ainda Foi a situação O seguinte O cara Desceu O soco Mesmo nela E depois No final Que conversaram mais Ela ainda Saiu beijando Ele na boca Guardou a faca E foi junto com ele Abraçando a dona Agora pensa Quem for apartar Essas brigas Doidas de casal Vai morrer A criança De morrer É alta O sujeito Às vezes Ele vai descontar Toda a raiva Que ele tem No mequilo A herói Que entrou ali Pra querer proteger Não tem que proteger É nada Cara Proteja a si mesmo Cada um Que cuide Se na noite Bom Vou deixar os links Aí você me manda Os links De divulgação Infelizmente Você não Não pode me deixar Eu contar a história Da vampira completa Então vai A vampira Tentou me dar o golpe Que foi o seguinte Uma mulher Uma mulher muito bonita Que eu conheci Num bailão Eu já conheci Ela De um dos vários Grupos solteiros Do facebook Que eu faço parte Daqui da cidade E aconteceu De encontrar De novo Com ela Fomos pra um bar Até perto Da casa dela Pensei até Na possibilidade De transar com ela Então já levei Camisinha e tal Tudo mais Já fui Esperto Teve a situação De que Estávamos lá No bar E ela tentou Me dar o golpe Do seguinte O golpe De pedir Uma bebida A mais Quando o homem Está no banheiro Já tínhamos bebido Ela pediu Uma mais Só que eu já estava Na malandragem Do skin Que eu já sabia Que ela poderia Pedir mais uma Então eu fui Ao banheiro Dei aquela Mejada Básica Clássica E tal Lavei as mãos Voltei No que eu volto Que eu vou pesar Da garrafa Eu sinto que a garrafa Está cheia A garrafa Quando eu saio Já estava vazia Eu tenho essa Esperteza Quando eu já saio Da mesa Até para evitar Colocar em alguma Droga Na minha bebida Eu já bebo Logo toda a minha Parte E deixo ali Daquilo ali Eu já não pego mais Se eu voltar Eu já tenho Essa malandragem Da noite Sei Prever um boa noite Cinderela Coisa assim Eu bebo toda a parte Que é minha Antes de sair da mesa O que vier depois Já é diferente E aberto na minha frente Se tiver aberto antes Eu já não gosto muito Porque eu imagino Que pode jogar Alguma coisa ali E eu não perceber Sei Então eu já tenho Essas malandragens Aí eu vi Que a mulher pediu Sem me consultar Aí depois Chega a situação Do garçom lá E eu já falei Com o garçom Baixinho Para ele E falei assim Ó Eu já vou cancelar Aqui Vou só conversar Com ela E tudo mais Tudo que ela For pedir agora É por conta dela Eu só paguei Duas cervejas E só Aí teve a situação Lá até que O gerente Deu uma bebida Mais para ela Só que ela não gostou Porque já entrou Na comanda dela E não na minha Tem que ser esperto Né E aí esse garçom Aí esse malandro Safado É que jogou Os valores máximos De cerveja Na minha comanda Aí eu reclamei Com um gerente Disse Mostrei ali Que o Menu Não mostrava As quantidades De bebida E o gerente Muito paciente Resolveu tudo Para mim Paguei os valores Mínimos E o garçom Ainda saiu Com a cara Queimada Nessa situação E a mulher Falou o que Para você Ah Ela gostou Da minha atitude De eu reclamar Pelos meus direitos Com relação ao garçom Aí ela agarrou Na minha mão Nisso Eu já dei um beijo Na boca dela Não teve Conversa Mas ela foi malandra Com você Mas ela também Foi malandra Com você Ela foi malandra Comigo Mas eu Não ia pegar Ela mesmo Mas qual a situação Qual a situação Eu meio que Permitir o golpe Para ver Se ela era Mesmo golpista Ou não Porque eu sabia Que eu só queria Ter mais uma cerveja Então nisso Eu já imperceptei A possibilidade De ela meter O mesmo golpe Duas, três, quatro Cinco vezes Quantas forem Porque eu já Comuniquei Para o garçom Que era para o garçom Cortar Dela pedir mais bebida Nisso que Já paramos A segunda bebida Eu já dei como encerrado Aí no que saio com ela Que eu já pego Ela pela cintura E tudo mais Antes de sair Desse restaurante Desse bar Dei um beijo Cinematográfico Nela E depois eu tentei Uma situação Para arrastar Lá para a casa dela Ela até perguntou Onde está o seu carro Pensando assim Olha só Que filha da puta Quer saber Se eu tenho um carro Que quer ainda carona Aí eu falei Não Meu carro está na revisão Está no mecânico Eu nunca nem tive carro Aí é seu carro E tal Então sua moto esportiva Eu penso Porra Essa mulher tem Tabela FIP Dentro da cabeça Mas nocoa Trabalha para o Detran Eu odeio Detran Cara Ah cara Se trabalhasse para o Detran Quando tivesse oportunidade De transar Você segue Seu violento mesmo Você é um vagem Bruto mesmo Que eu não gosto De Detran Em jeito nenhum Pior do que Só receita federal Aí você tem que Botar o boneco Para dentro Com força mesmo A pior é que A mulher apaixona Aí lá vai A gente do Detran A gente da Receita Federal Você vai põe Com força E ai Esse é um homem Que eu sempre quis Sai da minha vida Em corpo Demônio Ai 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 Aí é isso Foi essa situação Da vampira Em resumo Uma mulher muito perturbada Da cabeça Doidona Ela contou várias histórias Bizarras da vida dela Eu penso assim Nossa Essa mulher é muito louca E depois ficava mandando mensagem Perguntando a Bessa O que eu tava fazendo Você comeu Quando eu demorava Infelizmente não Mas acho que até felizmente Eu posso dizer assim Porque ela ficou muito Me perseguindo muito Sem nem ter rolar Do nada sexual Né Mas foi um Foi um lance intenso Fiquei com ela Umas Duas vezes Mas tipo Meio que passei horas Ali com ela e tal Ela não quis vir A minha casa Moro sozinho Teve essa situação É que eu tentei arrastar pra cá Até eu botei umas bebidas aqui Tal que ela adora beber Bebe pra cacique Né Mas aí eu pensei Essa mulher Ela é que nem como O canal Um viking João Clúcio diz Né Vários sinais De ser Uma borderline Narcisista Estriônica Sociopata Né Cluster B Aí eu pensei assim Não Deixa pra lá Já teve muita mulher louca Na minha vida Não preciso transar Com mais uma Eu nem transei com a mulher Mulher me liga oito vezes por dia Caraca Melhor parar por aí Aí eu desinchi Aí teve colega meu Que até falou Nossa que absurdo Uma mulher bonita dessa Você desinchi dela Aí eu falei Cara é melhor mesmo Oito ligações por dia No mínimo E Nem tinha rolado sexo Imagina se rolasse Tá fudido A merda que seria Mulher eu ia ter que mandar Bloquear no prédio Ó Bloqueia a vampira Não deixa a vampira subir É ué Já teve uma Teve uma zinha aqui Que deu um nome falso Pra mim Mandei bloquear As duas personalidades dela Mandei bloquear A Bruninha E a Vanessa Entende Porque se ela desse Os nomes Era prostituta ainda Só foi me contar depois Essa Bruninha A Vanessa aí Dupla personalidade Se transformava Toda Sei lá Eu não Checa O pessoal que quiser encontrar Você vai achar Vai achar por onde Os seus textos Eu estou no Recanto das letras No momento eu não tenho Escrito muitas coisas São muitos treinos aí Estou acordando cedo Pra treinar Exercícios aeróbicos Pulo de gorda Corrida Musculação Boxing Então eu estou bem parado Dos textos mesmo Mas se buscar no google Recanto das letras E escrever Escritor Sol negro Vai me encontrar lá E você me manda os links Por favor Pra eu botar na descrição Manda os links sim Vai poder conhecer Eu estou pensando em futuramente Fazer mesmo livro Gratuito Digital Pro pessoal ler Porque a censura Já é forte No recanto das letras Que eu já sofri censura Por certas verdades Que eu disse Porque Me xingar É muito fácil Agora eu quero Encontrar Quem consiga me refutar Ponto por ponto Isso não aparece Xingar É fácil Sempre os mesmos rótulos negativos Que sempre Que todo mundo conhece Ai Você é alguém Enrustido Você é imaturo Inseguro Pau pequeno Ai Você tem problemas sérios Você é misógino Ai Você é horrível Eu reconheço tudo isso Mas cadê A contra-argumentação Né Pois é A contra-argumentação Não tem Não tem Prove que eu estou errado Acho que vou ter até Que fazer desafio financeiro 200 reais Aí na conta De quem provar Que eu estou errado E tem coisas Que eu escrevi Que revoltaram muito a gente Mas é isso Né A verdade tem que ser dita Gostem isso ou não Bom É isso aí Eu sou o negro É É isso aí Ouvintes E Falou Obrigado As though you read my mind As if I'd said it to you Right out loud Won't you dance with me That money you want to be I said it to you You want to be I want to be Dance with me That money you want to be I said it to you You want to be Set it up with a smile The way you want to be 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 Yeah We could have been talking Kierkegaard Galileo's daughter Man on Mars But I never even heard a smile But I never even heard a smile You want to dance with me That money you want to be So I said You want to be And I Won't you Dance with me And I never even heard a smile So I said You want to be You want to be You want to be Near your energy 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 Don't you dance with me? I can't stand to herself I want to be there Won't you dance with me? I can't stand to herself I want to be there Won't you dance with me? I can't stand to herself I want to be there Won't you dance with me? I can't stand to herself Won't you dance with me? Won't you dance with me? Transcrição e Legendas Pedro Negri